Vamos começar com um drink? O caldo de cana fica coladinho na barraca de pastel e ele vai virar um drink delicioso. Vai cachaça, vai garapa, o caldo de cana, um limão. Vamos pegar a coqueteleira? E gelo, né? Então, aqui para a coqueteleira, primeiro eu vou colocar o caldo de um limão. E vai o caldinho. Vale lembrar que o limão queima bem a pele. Então, se você estiver fazendo isso do lado de fora de casa, lembra de passar uma aguinha nas mãos, que é o que eu vou fazer. Aqui tem um terço. E eu vou juntar dois terços de xícara do caldo de cana ou garapa. De preferência, geladinho. Olha aí, no verão, quando você for à feira, você não se esqueça de comprar o caldo de cana para preparar esse drink incrível. Uma dose de cachaça. E aí você pode perguntar, ai, Rita, mas tem que ser cachaça? Pode ser o que você quiser. Pode, inclusive, fazer só limão com garapa e não colocar nenhum álcool. Mas o que eu quero te contar é o seguinte. A cozinha aqui fez vários testes, inclusive com rum. E eu achei o seguinte, quando a gente coloca o rum, que é um pouco mais delicado, um pouco mais adocicado, meio que some nesse drink. E aí você vai tomando o quê? Como se fosse um suquinho e quando você vê, você está para lá de Bagdá. Eu achei que a cachaça dá mais presença. E a gente toma como drink e não como suquinho. Por último, vai um pouco de gelo. Agora, o único conselho é, pode preparar com uma cachaça de qualidade. Agora você sabe, né? Para chacoalhar a coqueteleira, você coloca para trás e não para frente. Porque se a tampa soltar, vai para trás e não para o seu convidado. Até o vinho foi parar na forma de gelo. Tem drink refrescante preparado com vinho rosê e carambola. O primeiro passo é fazer uns gelinhos com o próprio vinho e carambola. Então já vou começar cortando aqui umas fatiazinhas, ou melhor, umas estrelinhas. Olha que gracinha que vai ficar isso aqui. Prontos. Não pode ser mais simples. Vinho rosê, que depois você vai usar para preparar o spritz. Vai aqui para a forno. Esse formato de estrelinha aqui fica muito simpático, né? Foi. Aqui é o seguinte. No meu congelador, leva umas três horas para virar gelo. Aí você vê não sei o quanto tempo leva e calcula quanto tempo antes você precisa colocar na geladeira. Claro que eu já tenho um pronto aqui para a gente preparar esse spritz de vinho rosê. Olha, originalmente, spritz é um drink feito basicamente com vinho e água com gás. Hoje em dia, o mais famoso é feito com bitter e vinho espumante. Mas aqui, além de água com gás e vinho rosê, vai ganhar uma colherada de Cointreau, aquele licor de laranja. Para finalizar, a gente usa esses gelinhos de vinho rosê com carambola. Eu estou usando o Clube Soda aqui, mas eu sei que muita gente não encontra mais Clube Soda, que é essa água gaseificada específica para preparar drinks. Então, pode usar uma água com gás qualquer para preparar o spritz. Vou colocar o equivalente aqui a uma dose, um pouquinho mais do que uma dose. É um quarto de xícara do vinho rosê. Bora? Olha, é um drink bem levinho para o verão, né? É para a gente preparar e cozinhar. Vai uma colher de sopa do Cointreau. Acho que mais do que isso, vai ficar muito doce. Eu gosto mais sequinho assim. Mas é o quê? É livre, é verão, você faz como você quiser. Vamos colocar assim uns três gelinhos? Vou colocar dois e depois eu coloco mais um. E aí vai a água gaseificada. E está feito aqui o drink. E um gin fiz que ganhou o toque da Romã. Já peguei aqui um limão. E vai o limãozinho aqui para esse copo. Pode usar um limão inteiro. Aqui no limão vai uma colher de sopa de açúcar. Que é mais ou menos isso aqui. Aí a gente tem algumas opções. Se você não quiser deixar o drink rosadinho, você deixa para colocar as sementes da Romã depois. Eu quero deixar ele cor de rosa. Então, já vou cortar aqui a Romã. Cortar esses gominhos assim. É tão linda essa fruta, né? E aí deixa eu pegar um gominho. E vou passar as sementinhas para cá. Aqui é livre. Pode colocar quanto você quiser de semente de Romã. Se você for comprar Romã para fazer esse drink aqui, você pode aproveitar essas sementes para temperar a salada. Fica tão gostoso. Um pouquinho de sementes de Romã. Uma salada simples de alface. Mas se você quiser, você já aproveita e dá mais uma tostadinha. Corta o chapate, como se fosse assim, para tostar o pão árabe da Fatouche. Você corta o chapate, põe na salada também. Muito bom. Pronto. Tá bom assim. O gin combina, assim, com o sabor adstringente da Romã e também com o frescor do alecrim. Então, eu vou usar um raminho aqui desse tamanho. para a gente colocar no drink depois. Agora vai uma dose de gin. E eu vou completar com pedrinhas de gelo. Foi limão, foi açúcar, foi romã, foi gin, foi gelo. Só falta Clube Soda ou água com gás. Clube Soda é essa água gaseificada que é ideal para preparar drinks. Lindo, né? Deixa eu ver se além de lindo está delicioso. Lindo, né?